Fala aí meus queridos, tudo bom com vocês? Como vocês estão? Eu sou o Hath, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. E bem, no vídeo de hoje nós vamos comentar um pouquinho sobre a platina do God of War, como que ela está, se ela está difícil. Só que né, eu vou comentar sem dar spoilers e é bem tranquilo fazer isso. Então podem ficar tranquilos que eu vou falar bem por cima, que é o suficiente pra vocês já saberem o que você procurar, o que você fazer com a platina. Na verdade não tem mistério nenhum. Então antes de começar o vídeo não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e vem comigo pro vídeo. Então né, eu platinei o God of War 2018, tá? E agora eu já platinei o God of War Ragnarok. São ali o mesmo número de troféus basicamente. O 2018 tem um troféuzinho a mais, só que tipo assim, é a mesma quantidade basicamente de troféus. Mas vamos lá, respondendo as dúvidas eu acho que vão ser mais frequentes em relação a esse troféu. Primeira dúvida, existe troféu que você possa perder? A resposta simples e rápida é não. Não existe troféu que você possa perder, então você pode fazer, inclusive foi a forma que eu joguei. Eu fiz a campanha inteira do jogo sem fazer sidequest jogando no normal, beleza? E depois eu deixei pra fazer sidequest que ficou pra trás, pegar as coisas que eu deixei pra trás. Então assim né, você não vai ter coisas que são necessárias de você pegar pra fazer a platina. Que vão ficar bloqueadas depois, entendeu? Não, você vai poder normalmente voltar lá no começo, voltar na metade do jogo. Onde quer que seja, que seja necessário pra você concluir esta platina, tá? Então né, você não tem nada que você possa perder ou nada do tipo. Então fique tranquilo, pode jogar o jogo na velocidade, no ritmo, da forma que você quiser. E só se preocupe depois. Outra pergunta, existem troféus relacionados à dificuldade? Também não. É muito semelhante ao Agora Forra 2018. Pode jogar no mais fácil, no mais difícil, que você pode platinar da mesmíssima forma. Então também, fiquem tranquilos pra jogar no nível de dificuldade que você quiser, caso você queira pegar a platina depois. Inclusive, se você quiser pegar a platina um pouco mais rápido, você pode depois ali diminuir o nível de dificuldade só pra fazer ela. E o resto do conteúdo do jogo, se você quiser. Agora, em questão de tempo pra eu pegar a platina do God of War Ragnarok, eu levei aproximadamente 50 horas pra fazer a platina. Mas, calma lá. Acontece que teve momentos do jogo, né? Uma das coisas que eu vou comentar sobre a platina é que essas platinas, esses troféus do God of War Ragnarok, são muito mais troféus relacionados a você procurar coletáveis do que os troféus de 2018. Pelo menos que eu me lembre, tá? Porque eu platinei em 2018, tem coisa que eu não lembro dos troféus, peço perdão. Mas, tá? Muitos desses troféus estão relacionados a alguns coletáveis. Então, além de você ter o Corvo, tem outras coisinhas que você tem que coletar que também fazem parte do troféu. O Corvo não é spoiler, pelo amor de Deus, né, gente? Porque tava até na imagem lá da Playstation o Corvinho aparecendo. Então, né, pelo que eu tenho de lembrança do 2018, esse aqui, ele é muito mais coisa de você procurar itens, procurar coisinhas pra você catar, porque simplesmente fazem parte do troféu disso, tá? Ou seja, o que isso quer dizer? Existia momentos no jogo que eu ficava duas horas, eu fiquei, teve um mapa exatamente, que eu fiquei duas a três horas procurando um bagulho que tava bem escondido, tá? O engraçado é que, na questão dos corvos, pelo menos, tá? A, tipo, 98% dos corvos é muito tranquilo de você achar, cara. Você andando, você olha no mapa, você pode abrir o mapa e olhar, você fala, opa, tem corvo aqui, você pode caçar os corvos ali pra se adiantar, porque eles são tranquilos de achar. Mas, tem uns momentos específicos que são mais difíceis de achar, tá? Esses pequenininhos momentos. E um desses foi que eu demorei muito pra achar, e tava em um local bem escondido. Então, teve trechos de mapa que eu fiquei duas, três horas. Teve outras áreas que eu fiquei mais uma horinha ali, catando coisa. Eu não sabia muito bem o caminho pra acessar. Ou o que eu tô querendo dizer com isso? Que, se você for fazer o troféu e você for procurar esses coletáveis, vendo guias, vendo vídeos que já vão mostrar a localização certinho pra você e fácil, esse número de 50 horas pode cair até pra 40, se bobear, cara. 40, 43, por aí, tá? E ainda é o fato de que eu fiz, tipo, 100% do jogo, tá? Então, eu fui coletando tudo do jogo, porque eu tava meio às cegas ali nos troféus. Eu não sabia se eu precisava pegar aquele item ou não. Então, eu fui varrendo o jogo e eu fiz, tipo, 100% dele em 50 horas. Ou seja, eu acredito que pra pegar todos os troféus seja em torno de 40 horas, mais ou menos. Mas, tirando ali, né, umas 23, 24 horas que eu levei pra terminar a campanha principal, você vai ter mais umas 15 horinhas aí de jogo pra pegar todos os troféus. O primeiro passo que eu recomendo, né, você fazer os troféus, é deixar esses coletáveis mais chatos por últimos, e fazer as sidequests que já estão marcadas pra você, ou as sidequests mais óbvias. Pra você visitar trechos do mapa que talvez você ache que não tenha visitado ainda, né? O jogo tem sidequests que são importantes pra, consequentemente, você ganhar conquistas que são enormes, tá? Então, tem sidequests que você vai perder muito tempo fazendo, e você não necessariamente precisa de um guia pra elas. Então, você vai fazendo isso. Faça todas as sidequestsinhas ali, tá? E aí, depois, né, que você terminar as sidequests, ou você achar que terminou todas as sidequests, né, você vai atrás do que falta. Isso porque o jogo também, ele não te diz onde estão essas sidequests, ele não te diz onde você tem que ativar algumas sidequests, né? Algumas sidequests você só descobre se você explorar. Então, né, tem sidequests que podem realmente ficar pra trás, e aí você pode também com a ajuda de um guia. Ou se você for explorador mesmo, quiser fazer o 100% ali sozinho, né, você precisa explorar pra achar mais algumas sidequests. Então, guys, falando do troféu em geral aqui, dando um resumo dele, ele é muito semelhante ao God of War 2018. Se você platinou o God of War 2018, cara, esse aqui vai ser chuchu beleza, tá? Tem outros troféus também que são bem interessantes aqui, mas que eu não vou falar, não vou entrar muito a fundo, mas eles fazem parte de ser uma sidequests também. Só que no quesito dificuldade, cara, eu diria que esse aqui é um troféu, assim, 4 de 10, sendo 0 o mais fácil e 10 o mais difícil. Eu colocaria nisso aí, 4 de 10, talvez até 3 de 10. É um troféu simples demais de você pegar, tá? Então não existe troféu relacionado à dificuldade, não existe troféu relacionado ali a você rejogar o jogo, você não precisa perder nada, você não precisa recomeçar o jogo, nada do tipo, não existe missing, né, troféu que você perca, o que é muito bom. É o tipo de troféu de platina que eu curto muito, que eu acho muito tranquilo, que são essas platinas, que você não precisa, tipo, ficar preocupado, será que, né, tem alguma coisa que eu possa perder aqui, eu não gosto muito. E também você não precisa ficar preocupado de pensar, cara, vou ter que rejogar o jogo pra pegar a platina, pra pegar o que eu perdi. Não, em nenhum momento você precisa se preocupar com isso, então pode jogar o joguinho no seu ritmo, pode ir com fé, vai tranquilo, até porque, né, até você zerar o jogo, provavelmente já vão ter lançado diversos guias na internet de coletáveis e tal, então você vai estar muito mais tranquilo, muito mais confortável, vai ser muito mais fácil descobrir coisas que eu demorei um pouco mais pra descobrir, né, porque você vai ter aí guias, você vai ter mais troca de informações com outras pessoas, se você participar de alguma comunidade, por exemplo. Então, é isso, né, é isso aí, o troféuzinho do God of War Ragnarok, tranquilaço, tranquilo no esquilo, e se você, mesmo se você é aquele cara que não curte tanto platinar, você só platina jogos que você gosta muito, esse aqui é uma boa pedida, porque é muito tranquilo, tá? Ainda mais se você for aquele cara que vai fazer tudo, você quer fazer tudão do jogo, todas as quests, cara, vai faltar um tiquinho a mais se você fizer tudo pra você pegar o troféu, você vai ter que ter um pouquinho de paciência de seguir alguns guias. E é isso, tá? Bem, é isso aqui o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, um grande beijo, um grande abraço a todos, um beijo no popô, até a próxima, e tchau!